Olá, meus amigos do Líder Piauí. Estou aqui mais uma vez ao lado de um grande líder, aqui direto de Londres, que é o Walter Marcos. Ele é brasileiro, está na Europa há 22 anos. Lá no Brasil, a gente sabe como é que funciona a comunicação. O brasileiro é muito receptivo, o brasileiro é muito comunicativo e empreendedor. Existe alguma diferença entre o brasileiro e o europeu nesse aspecto? É culturalmente normal que esse cidadão europeu possa ter um olhar um pouco mais distante daquela comunicação clássica do Brasil, onde você é muito mais espontâneo, mais alegre. E o lado mais europeu faz com que essa comunicação, que é um padrão até da BBC, a BBC aqui na Inglaterra acabou criando um padrão europeu de comunicação, onde existe todo aquele rigor, todo aquele lado mais acadêmico até. Então, a realidade em Portugal fez com que a gente se adaptasse a essa realidade, pegasse o que existia de melhor dessa comunicação. Do brasileiro. E, claro, transformasse e juntasse com o que existe de muito bom na comunicação no Brasil. E, olha, foi um sucesso. As coisas correram tão bem que isso há 22 anos. Quando eu penso que vou regressar por algum motivo, ou surge alguma proposta, mas é uma história de vida já aqui em Portugal. E agora estamos aqui em Inglaterra também, né? Estamos de volta com o líder Piauí nesse especial Dia dos Pais. Quero aqui, em nome do meu pai, parabenizar todos os pais do Piauí que estão aí nos assistindo. Eu estou aqui ao lado de um super pai também. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse papel de pai. Mas nós paramos, Paulo, nos 20 anos de idade, no teu primeiro emprego. Logo em seguida, você falou que não aceitou a proposta da sua suposta patroa. Patroa. É uma dame, como você falou. E o que aconteceu? De lá você saiu e fez o quê? Passou a fazer o quê? Bom, nesse período, eu já tinha um transporte, uma moto. Uma moto tinha, uma DT 180. Uma DT 180. Não se lembra dela. Um clássico. Só que eu tinha essa moto, mas tinha também uma carrada de dívidas. E aí vem lá a história dos nossos heróis, papai e mamãe, que diziam assim, não é seu, não leve. Então eu estava devendo muito. Você adquiriu essas dívidas como? Com gastos? Rapaz, mas veio uma questão de uma separação. Eu já tinha um envolvimento com uma pessoa nessa época. Certo. Foi esse intervalo. Como é que você tratou essa questão da dívida? Porque geralmente isso incomoda muito as pessoas e até desequilibra, tanto emocionalmente como estruturalmente. Como é que você superou isso? Aí veio a questão da ética. Falei, não, não dá. Essas dívidas estão me atrapalhando e nem que eu recomece, nem que eu vá caminhando, mas com dívida não dá. Peguei a moto e fui na Praça Saraiva. Mas ao sair, tinha um cidadão oferecendo uma 90. Eu, curiosamente, fui lá. Quanto custa essa moto? Eu estava negociando. Era um valor bem abaixo do que eu tinha vendido a minha. Que você já tinha vendido a sua. 86. Mas no dia seguinte fui, vendi essa moto. Já comprou e já vendeu no outro dia? Vendi no outro dia. E um valor a mais do que você comprou? Lógico, um valor. Quer dizer, já começou aí a ciranda financeira. Aí foi se instalando aquele filtro. No dia seguinte vendi a moto, um valor maior. Comprei um Fusca. E já cheguei de Fusca em casa e sem dever mais. Já começou aí a multiplicação dos pães. E aí, assim começou. A tua história. Fui vendendo, fui comprando, fui vendendo. Eu me orgulho hoje de ter clientes que eu vendi para o pai, vendi para o filho. E sonho? Você falou de sonhos. Você já realizou muitos sonhos, Paulo? Muitos. Muitos sonhos? Muitos. Você consegue lembrar de um que você desejou muito? E que você lembra de tudo que você teve que abdicar para conquistar esse sonho? Eu não sou muito de dar valores, valor a coisas materiais. Perfeito. Mas tem algo que me deixa muito feliz. E é a sede da empresa. A sede da sua empresa. Isso. Foi um X, algo muito... Que é uma bela sede hoje, né? É. Muito bem. Foi feita com muito carinho. Você falou que coisas materiais não são tudo. O que complementa o Paulo Cardoso? Azul, eu... Antes de você responder, eu vou te chamar agora para assistir um depoimento. Eu acho que vai ajudar aí na tua resposta. Vamos ver o depoimento de algumas pessoas especiais para você, Paulo. Bom, pai. Obrigada por tudo que você já fez por mim. Ser aquela pessoa presente, que jovem, que sempre gosta das mesmas coisas que eu gosto, gosta de sair comigo, estar sempre em companhia. É muito bom conversar com o senhor, aquele pai que me apoia. Também briga quando é necessário. Bom, pai, nesse Dia dos Pais, eu queria desejar ao senhor muitos anos de vida e que o senhor ainda possa passar ao lado comigo. E agradecer realmente por tudo que o senhor já me fez. Dizer que eu amo muito o senhor e que eu só tenho a agradecer a Deus por ter o senhor comigo. Bem, pai, duas coisas que o senhor realmente é e ninguém pode negar. É alguém muito companheiro e um grande exemplo de perseverança, tanto para mim como para toda a família. Todas as suas tentativas de conseguir crescer na vida e as suas vitórias também são algo que, com certeza, são um exemplo tanto para mim, quanto para a mamãe, quanto para a Priscila. E seu companheirismo é algo inacreditável. A gente está junto em tudo, inclusive nos nossos esportes, que é algo que o senhor sempre está levantando a gente. Todo mundo sabe, é o cara que chama para caminhar no domingo, quando está todo mundo cansado. É alguém que numa segunda-feira de noite, quando já está todo mundo, ah, que moleza, não, vamos pedalar, vamos correr, vamos fazer alguma coisa. E que, graças a Deus, conseguiu me convencer a fazer academia, muay thai, andar de bicicleta, tudo. E é aquele cara que, às vezes, quando eu faço alguma coisa errada e vem a mamãe, que é aquela mais linha dura, né, vem brigar, e a gente, às vezes, não gosta, apesar dela estar certa, né, o senhor vem acalmar a gente. Não, mas ela está certa, a gente acaba entendendo. Então, com certeza, é um pai que eu desejaria para qualquer pessoa. É, com certeza, um exemplo de pai. Pai, eu te amo, e nesse dia dos pais, que seja o melhor de todos para o senhor, e para o vovô também, com certeza, o senhor deve estar com ele agora, que o senhor também tem tentado ser um ótimo filho. Assim como o senhor é um ótimo filho para ele, eu estou tentando ser um ótimo filho para o senhor. Obrigado, pai, eu te amo. Tá aí, Paulo, que presente, hein, no dia dos pais. Ah, tá, tem mais presente, né? Vamos ver mais um depoimento aí de uma pessoa muito querida para você. Vamos lá. Olá, papai. Adoro você. Gosto da alegria. Tenho muita alegria quando você ficar aqui. Adoro você. Te amo. E trago muito amor para você. Deus te abençoe. Amém. Tô com saudades. Beijo. Oi, pai. Pai, eu queria desejar a você no dia de hoje um feliz dia dos pais. Eu queria agradecer a tudo que o senhor fez na minha vida. O senhor vai ser muito importante para mim. O senhor sempre será. E eu queria desejar ao senhor pais a saúde, a harmonia, a felicidade. E que Deus sempre ilumine seus caminhos e suas coisas. Beijo. Feliz dia dos pais, pai. Te amo demais. Olha, o que vocês fizeram comigo, hein? Gostei, tradução. E eu pensando que estaria te trazendo uma surpresa e fizeram uma surpresa para mim como essa. Não pode fazer isso, né? Gostei da tradução. Não pode. Gostou, né? Paulo, mas você... A gente está falando um pouco da tua história de sucesso e às vezes as pessoas que estão assistindo acreditam que o sucesso é apenas você focar em algo profissional, em algo material. Nós sabemos que é preciso haver esse equilíbrio, né? A gente acabou de ter essa emoção vendo os nossos filhos falando sobre o carinho que nós temos uns pelo outro, tanto minhas filhas quanto os seus filhos. E a gente percebe que não é só o lado profissional, não é só o lado material. Nós temos que ter um equilíbrio na nossa vida. Esse equilíbrio foi importante para você nessa tua trajetória de sucesso para alcançar o que você tem hoje. Mas a busca do equilíbrio é algo que é infinito, não é? Aquela história dos três sentimentos que a gente aprende a equilibrar no treinamento dela, isso é fundamental na vida de qualquer ser humano. Então a busca do equilíbrio entre aquela história dos dois lobos que tem dentro da gente, o que você alimentar mais é o que vai ter sucesso. Então, o que a gente acabou de ver aqui foi um presente maravilhoso para a gente. É uma de nossas saúdes, né? Saúde familiar. Hoje a gente sabe que tem que correr mais atrás porque tem a nossa passarinzinha com a boca aberta esperando, né? Para ser alimentado. Então, isso aí fortalece a gente, né? Fortalece. Dá mais gás no dia a dia. E aí, quando você vê duas joias dessas... Não tem preço. Não, não tem. Passa por cima de tudo. Você consegue identificar que estratégias específicas você utilizou em cada momento? No momento que você caía, levantava, o que que te vinha à cabeça? O que que trazia em termos de estratégias? Eu encontrei no treinamento DL algo, assim, magnífico. O treinamento DL é um processo de autoconhecimento que eu realizo no Piauí, em vários lugares do Brasil e da Europa, né? Lá eu terminei de encontrar as ferramentas necessárias para respirar, para ter aquele gás em determinadas situações da vida. Um comerciante que passa por... Que consegue passar um momento crítico que o nosso país, economicamente, o nosso país está vivendo, ele tem que ter ferramentas diferenciadas. Porque chega de um determinado momento que você simplesmente, pô, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou desistir, vou mudar, vou fazer outra coisa. Mas aí vem aquele leque de... aquela carteira de clientes, aqueles clientes que você fidelizou, aquela vontade de vencer, aquele exemplo que você é para tantas pessoas, que vai te mantendo um foco firme e vai te dando toda a força para você ir. Quer vencer? Tem que ter um foco. Te agarra uma meta. Pratica um esporte. Cria um... já que a gente, todos os seres humanos somos escravos, todos nós somos escravos dos hábitos. Então, que seja dos bons, né? Dos bons hábitos. Não é assim? É. Você tem cultivado bons hábitos, né? É. Foi fácil conquistar esses bons hábitos? Mas quando a gente faz com amor, tudo dá certo. Tudo dá certo, né? Tudo dá certo. Eu, eu... voltando aqui para o treinamento, eu tinha algo... eu tinha... eu era preso, posso dizer, praticamente preso de algo chamado álcool. E... aqui no treinamento, eu descobri as ferramentas para me libertar. Não que eu fosse um alcoólatra. Eu bebia, mas eu não gostava dos efeitos. Tinha aquela história de estar tomando uma cervejinha com os amigos e perder a segunda-feira do trabalho. As alegrias de curto prazo? Entre as de curto prazo e as de longo prazo, eu preferia as de longo prazo. Ah, de longo prazo. Então, hoje, através do ciclismo, eu abandonei o álcool e brinco com meus amigos do mesmo jeito. Pelo depoimento do filho, tem dado certo pelo exemplo. Você viu aí? É, eu vi. Exato. Foi... foi... a gente estava conversando há pouco, né? Sim, sim, você falava sobre isso. E um dia eu... eu estava na casa de um amigo, o Filipe Barthes, um abraço. E aí a gente estava na casa dele, acabou a cerveja, eu fui até o Frizo. Quando eu voltei com a cerveja, o Paulo Filho estava dando uma aula de como se... Qual o uísque... É, determinado uísque de oito anos, de doze. E eu fui ver aquilo ali... Qual a idade dele, nessa época? Nessa época, ele tinha quatorze. Quatorze anos de idade. Né? E aquilo mexeu com você? Aquilo mexeu comigo, porque eu nunca tinha sentado e falado, Paulo Filho, ó, o uísque bom é esse, o uísque bom é aquilo. Eu nunca falei isso pra ele. Então, eu fui ver que como meu pai é o meu herói, eu sou o herói do meu sucesso, né? E quando você viu aí o depoimento dele, né? Falando que no domingo eu chamo, que na segunda eu chamo, vamos pedalar, vamos correr. Porque hoje ele dá o mesmo depoimento sobre ciclismo, sobre a ginástica que ele faz, a musculação, sem eu nunca ter ensinado nada pra ele. Ele simplesmente passou a me acompanhar... Só pelo seu exemplo. Meu exemplo. Já fez toda a diferença. Então, o que é que eu tô querendo dizer? Que um líder, ele tem que ser exemplo. Só existe essa liderança, pelo próprio exemplo. Ele tem que ser exemplo. E você que tá nos assistindo aí, através do exemplo do Paulo Cardoso, você tá vendo aí caminhos pra que você possa também exercer essa liderança e conquistar esse sucesso. O Dia dos Pais, eu acredito, ter sido um presente. Não só nós dois ganhamos um presente aqui, mas o telespectador também ganhou esse presente. Paulo, eu quero te agradecer muito pela tua história, quero te parabenizar. Eu sei que você é um campeão, uma grande águia que voa cada vez mais alto. E eu tenho absoluta certeza. E esse exemplo que você tá deixando dos seus filhos vai ser um legado. E que eles vão ter muito orgulho de um dia olhar pra trás e dizer, eu tive um herói. Assim como você teve o orgulho de dizer aqui pra gente que os teus pais foram heróis pra você e exemplo. Pra gente encerrar, Paulo, eu quero te presentear aqui com o nosso livro. Nós temos um livro ao qual eu sou coautor, Manual de Inteligências Múltiplas. E eu sempre estou com alguém aqui nos nossos estúdios, nós temos a oportunidade de presentear as pessoas. Porque aqui tem histórias bacanas, estratégias, inclusive tem um artigo que eu escrevi que fala sobre estratégias pra ter sucesso. É o Manual das Múltiplas Inteligências. Então você vai se beneficiar muito também com todo o conteúdo. E vou te passar aqui como presente, tá? Parabenizar mais uma vez pelo grande herói que você é pros seus filhos e principalmente pela pessoa de sucesso que você é aqui no Piauí. E você que tá aí nos assistindo, que é pai, meus parabéns. Feliz dia dos pais. Pra mim foi uma alegria muito grande passar esse dia maravilhoso aqui na companhia de vocês. Próximo domingo estaremos de volta com mais histórias de sucesso. E sempre lembrando que no Piauí tem sim pessoas que podem te inspirar a querer ser uma pessoa de sucesso. Um abraço e até o próximo domingo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho